E a Coréia, só o Fluxo, você vai conhecer ela. Era um ou outro? Tá bom. Então tá bom. Então tá bom. Coréia, fala com a Lílian depois. Passa seus dados que eu vou deixar você vir conhecer o Fluxo. A gente vai gravar um TikTok junto ainda, dançando. Eu e você. Ai, tá certo. Nossa. Então já é. Lílian, agirlas! Cadê o meu, Bru? Você? Ai! Irmão, fala aí. Eita, porra! Caralho! Deus, ele deve ter dado câmera. O bicho caiu muito feio da cadeira, viado. Maria! Caiu muito feio da cadeira, viado. Eu achei que deu a câmera mesmo. Eita, bicho doida, porra! Ai, meu Deus, tá me rindo. Só gritou, mano. Ixi, Maria, vai chorar? Cadê, mano? Meu pai. Mano, já é fácil! Eu vou morrer. O que aconteceu? Meu Deus do céu! Ai, meu Deus do céu! O que você quer que eu faça? Não tenho o que fazer, não. Quer que eu faça massagem? Não tenho o que fazer! Não tenho o que fazer! Obrigado, sei lá! Foi, eu comidido.